Fala, galera e meu pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos para a parte importante. Gente, no vídeo de hoje nós vamos montar a nossa árvore de Natal depois de dias enrolando. Não compramos nada de decoração, né? A não ser dois festão que eu comprei. Faltou mole. É, gente, acontece, né? Mas pelo menos a gente vai usar a mesma coisa do ano passado, só que nós vamos montar aqui e eu vou mostrar tudinho para vocês. Nossa árvore está aqui dentro da caixa. Eu até passei um plástico filme para proteger, né? Tem aqui que a gente comprou o festão. O único tom que eu achei parecido, tem esses verdinhos claros do lado, mas eu espero que fique bom, ele vai ficar mais escondidinho, né? E tem aqui essa caixa, gente, que essa caixa aqui está cheia de coisa. Tudo isso aqui estava na casa dos meus pais, porque aqui não cabe nada, né? Sou bobo. Mas olha só, tem as pisca-pisca, tem as bolinhas. Eu também passei o plástico para não estar saindo esse brilhinho dela, sabe? Tem lacinho, enfim, vou abrir aqui e começar a montar. Eu também passei o plástico para não estar saindo esse brilhinho dela, né? Eu também passei o plástico para não estar saindo esse brilhinho dela, né? Eu também passei o plástico para não estar saindo esse brilhinho dela, né? Eu também passei o plástico para não estar saindo esse brilhinho dela, né? Eu também passei o plástico para não estar saindo esse brilhinho dela, né? Eu também passei o plástico para não estar saindo esse brilhinho dela, né? Eu também passei o plástico para não estar saindo esse brilhinho dela, né? Nossa árvores, gente, olha que linda. A gente tá colocando ali, ó, o que a gente gosta de pôr embaixo do rack, um pisca-pisca para ficar tudo isso aqui, sabe? Aí agora eu vou colocar nossas capinhas, que eu tenho de Natal também, e organizar um pouquinho esse cantinho do café aqui com umas canequinhas que eu tenho, que eu também comprei para o Natal. Mas o que vocês acharam da árvore? E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Prontinho, olha só nosso cantinho do café Como ficou, gente Bem improvisadão mesmo Mas ficou lindo, eu pelo menos gostei Nossa árvore aqui E a nossa salinha aqui, gente Com essas capinhas lindas de almofada Que eu já tinha no ano passado também Tudo isso eu já tinha Tirando as canecas Mas olha só, o que vocês acharam Dessa nossa decoração de Natal desse ano Amei demais, melhor época Essa época do ano é assim A minha preferida, não sei a de vocês E hoje eu tive uma participação especial Desse aqui O povo diz que eu falo desse aqui, é ótimo Esse aqui? Esse aqui, gente Esse aqui Esse aqui é esse aqui, entendeu? É o Jean Mas é isso Espero muito que vocês tenham gostado Comentem aí nos comentários Comentem aí nos comentários É ótimo Mas comentem aí nos comentários O que vocês acharam desse vídeo O que vocês acharam da nossa árvore Da nossa decoração E eu quero saber Se vocês vão fazer Alguma decoração na casa de vocês Esse ano Até mais